Romário Neymar, Romário, Romário Adriano Imperador, Romário, Romário Bebeto, Romário, Romário ou Luiz Soares, Romário, Romário ou Rivaldo, Romário, Romário Ronaldinho Gaúcho, Empate, Romário Haaland, Romário, Romário Mbappé, Romário, Romário Zico, Romário, Romário Maradona, 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 Romário ou Ronaldo Fenômeno, Empate, Romário ou Messi, Empate, Romário Cristiano Ronaldo, Empate, Romário Pelé, Pelé, então só dois ganham do Romário, Maradona e Pelé, na minha opinião é isso.